O convênio foi assinado no anfiteatro da Embrapa Soja, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A parceria firmada com a Universidade Estadual de Londrina, por meio da Incubadora Internacional de Empresas, a Intuel, vai beneficiar empreendimentos com base tecnológica voltados ao agronegócio. Este é o primeiro convênio firmado pela Embrapa no Paraná, e o segundo no sul do Brasil, o que coloca Londrina numa posição de destaque no que se refere à transferência de tecnologia. Nós entendemos que isso trará um ganho muito grande e uma forma de que o setor produtivo local se apropie dessas tecnologias e disponibilize para a sociedade. Na prática, a Embrapa vai fornecer as patentes, que são produtos já pesquisados, e a Incubadora da UEL irá abrigar os empresários para ajudá-los no desenvolvimento, dando estrutura física e administrativa. Eu acho que ganha muito a região também, porque agora passa a ter a união de duas excelências, no termo científico, para o progresso também loco-regional. Então a gente está muito satisfeito de propiciar, enquanto reitor, esta parceria, mais uma parceria com a Embrapa, que já é há muito tempo parceira da UEL, e agora com esse viés importante também na questão tecnológica. Para participar, as empresas interessadas devem se atentar aos editais. Serão ofertados produtos, serviços, processos e equipamentos de diferentes segmentos da agricultura, pecuária e agroindústria. No final da cerimônia, a Embrapa prestou uma homenagem à Universidade Estadual de Londrina, pelos 35 anos de parcerias firmadas entre as duas instituições. Um troféu que simboliza este reconhecimento foi entregue ao reitor Vilmar Marçal.